Olha pessoal, essa dica é incrível para crescer o cabelo, para ficar livre da caspa. Vamos lá para essa dica com raspa de joar. Esse é um shampoo muito potente. Veja a dica aí, assista o passo a passo e comenta para a segunda parte para ver o resultado. Aqui ó, caspa. Depois vocês vão ver antes como vai ficar. Muita caspa. Olha pessoal, o tamanho do pé de joar é bom que é bem próximo aqui de casa. Com água mineral, não pode ser água saluga não. É bom. Vou tomar um pouquinho. Mais. Ele já começa a escumar bastante já. Olha aqui agora é deixar ferver. Agora pessoal, depois que saiu do fogo, ó. Tá arrematando que escumou bastante. Agora vamos peneirar aqui, ó. E bater no liquidificador. Depois de bater no liquidificador. Olha como fica pessoal. Escuma bastante, ó. Esse shampoo aqui é muito bom mesmo. Vem lá, esse como é que fica. Pega uma embalagem aí, ó. Aí é só despejar esse conteúdo aqui dentro desse frasco e ficar usando. É bom conservar ele na geladeira que ele passa três semanas. E pode lavar o cabelo três vezes na semana.